E aí galera game, vamos falar um pouquinho de Doutor Estranho, nem só de game vive o homem, cultura nerd geek também pessoal, foi assistir Doutor Estranho, show de bola, vou fazer um vídeo breve, um vídeo curto, falando sobre a minha experiência assistindo Doutor Estranho pessoal, experiência 3D, show de bola, assistam 3D, Doutor Estranho bacana, muito legal pessoal, eu vou falar que a minha parte favorita do filme assim, que não é spoiler, é a parte da capa e a parte do Himalaya, pensem nesses dois nomes quando vocês forem assistir, a parte da capa e Himalaya, show de bola, um filme bem legal, pega essa parte mais mística, aquela coisa mesmo bem show de bola, Doutor Estranho, um filme que chamou muita atenção, o filme que eu mais gostei até hoje foi o Vingadores 1, mas também tem Deadpool, tem vários filmes ótimos da Marvel, mas Doutor Estranho, um show de bola pessoal, vocês que ainda não assistiram, assistam, show de bola, não, você for seguir críticas, tem gente que deu 3 estrelas, outras que deram 4 estrelas, 5 estrelas, eu particularmente, falando para os inscritos do canal, um filme legal, bacana, o hype está grande, a expectativa está grande, o filme show de bola, o vilão também, tudo show de bola, vocês estão vendo aqui atrás o trailer, bacana, indico a todos vocês assistirem, Doutor Estranho, Doutor Estranho, legal também, eu gostei muito do, da atuação, né, Camerbell, o nome dele é meio complicado, é, filme legal pessoal, um vídeo curto, para dizer que Doutor Estranho é legal, bacana, gostei muito, tem duas cenas pós créditos, fiquem na poltrona depois que subirem os créditos, porque vai ter duas cenas pós créditos, show de bola, muitos amigos meus foram assistir, só esperar a primeira cena pós crédito e foram embora, então eu vou dar a dica para vocês, tem duas cenas pós créditos, então pessoal, é isso, filme bacana, vão assistir, está aquela expectativa, né, que está na moda, filmes de heróis, está bacana, e é isso aí galera, quem caiu de paraquedas aqui, aqui é o Júnior do Cana Cicero Gamer, que fala sobre videogames, unboxing de jogos, também cultura nerd, geek, e também tem um box do Omelete Box também, que é a galera que fala dos filmes nerds, né, Star Wars está por vir em dezembro também, então pessoal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal, doutor estranho, nota 10, valeu!